Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática, a aula número 6. E essa aula de hoje vai dar continuidade à aula anterior a essa, a aula de número 5. Então, essa aula de número 6, a gente vai continuar coisas que a gente já começou lá na aula de número 5. Beleza? Vamos colocar a apresentação na tela e aí eu me apresento mais uma vez para vocês. Vamos lá. Eu sou o professor Iago Ramos, professor de matemática da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, estou vestindo uma camisa preta e por cima um jaleco branco. Atrás de mim você vê o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Bom, e o que a gente vai aprender agora nessa aula de número 6? Bom, a gente vai aprender a resolver situações com dados apresentados de maneira organizada por meio de tabelas e gráfico. Aqui a gente vai dar atenção para a tabela. E olha só, na aula passada, lembra de uma tabela na aula passada? Você lembra dessa tabela? Você lembra que a gente teve uma ideia, uma proposta de organizar essa tabela em ordem decrescente? Ó! Pois é! Essa aula tem muito a ver com o que a gente começou na aula anterior a essa, que é a aula de número 5, tá bom? Então vamos lá? Galerinha do sexto ano, o que é que a gente viu na aula anterior a essa? A gente viu que o continente africano, né? Os países da África, a civilização africana como um todo, teve uma importante contribuição para que a matemática se desenvolvesse, para que a matemática chegasse onde ela chegou hoje. A gente viu também os 10 países mais habitados no continente africano no ano de 2014. A gente aprendeu também a como colocar números em ordem, crescente e decrescente. Lembra da história da formiguinha e do elefante? Lembra disso? Pois é! A gente aprendeu a comparar números, a gente fez uma brincadeirinha de verdadeiro ou falso e fez uma comparação de números, para dizer quem é o maior, quem é o menor, daqueles números que têm vírgulas, os chamados números decimais. E a gente viu também, a própria tabela que a gente viu, né? A gente viu aí como organizar esses dados em tabelas, tá bom? Vamos adiante! Olha só! Essa tabela aí, você lembra dela? Você lembra dessa tabela? Claro que você lembra dessa tabela! Ela apareceu também na aula de antes, tá bom? Tá, professor! Eu lembro dessa tabela, eu lembro que no final da aula, o senhor pediu para a gente organizar ela de forma decrescente, não foi isso? Foi isso mesmo! Exatamente! Mas, o que é que a gente tem? A gente ainda vai continuar com essa tabela nessa aula, tá? Olha só, aquilo que foi pedido para você fazer, organizar em ordem decrescente, né? Eu pedi para você fazer um print, lá na aula anterior, um print onde aparecia essa tabela, e aí você teria que fazer uma nova tabela num caderno, num papel, e organizar ela em ordem decrescente. Mas e como é que fica, professor, depois que ela fica em ordem decrescente, como é que fica essa tabela? Bom, olha para essa tabela aí agora, ó. Como é que essa tabela tá? Olha aqui, dos países, de cima para baixo, do Sudão, até a Nigéria, olhando os valores, essa tabela tá em ordem crescente? Tá em ordem decrescente? Como é que tá a ordem dessa tabela? Depois de organizar ela em ordem decrescente, se você fez, o resultado é esse? Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que já sacou aí. Não! Essa aqui não está em ordem decrescente. Essa está em ordem crescente. Ó, tá dos países menos habitados para os mais habitados. Veja só, o primeiro é o país Sudão, com 35,4 milhões. E aí esses valores foram aumentando, de acordo com cada país. 35,9, 38,8, 45, 48,3. Então foi aumentando. Foi do pequenininho para o grandão. Foi da formiguinha para o elefante. Tá bom? Essa está em ordem crescente. Propositalmente ela está aí para que você pudesse comparar com a sua. Porque a sua você teria que fazer em ordem decrescente. Tá bom? Conseguiu? Percebeu? Então vamos adiante? Bom, depois da tabela organizada, ou de maneira crescente, como apareceu a minha, ou de maneira decrescente, como ficou a sua, algumas perguntas a gente pode encontrar as respostas nessa tabela. Então, por exemplo, qual é o total da população que ocupou a África por esses países em 2014? Qual é o total? Todos aqueles países ali. Qual é o total daquilo que ocupou a África em 2014? E desse total, desse total, se a gente retirar os quatro países menos populosos, quantos milhões de pessoas ocuparam o continente africano em 2014? Bom, a gente vai responder a essas duas perguntas. Tá bom? E vamos entender como é, o que é que a gente vai fazer para encontrar essas respostas. Mas, ó, se liga aí, tá bom? Essa é uma informação importante. Nós estamos no ano, esse vídeo está sendo gravado no ano de 2021. E os valores que aparecem ali na tabela são de 2014. Então, as respostas que a gente vai dar para essas perguntas têm a ver com o ano de 2014. Porque de 2014 para 2021 já se passaram aí em torno de cinco ou seis anos. Então, os valores daquelas populações de cada país africano mudou. Tá bom? Certo? Belezinha? Sacou? Vamos lá. Beleza. A primeira pergunta. Qual o total de população que ocupou a África por esses países em 2014? Quase falo errado. Qual o total disso aqui, gente? Isso aqui vai dar... Quantas pessoas no total vai dar esses dez países? É isso que a pergunta quer saber. E quando a gente fala desse total, olha, esse total tem a ver com uma conta matemática, uma operação matemática muito famosa, que é a adição. E qual é, professor? Essa operação de adição é que conta mesmo? Diga aí. É a conta, a famosa conta de mais, a conta de somar. Tá bom? Então, quando a gente pergunta o total desses dez países, o total de pessoas desses dez países, a gente está dizendo, pega todos esses valores aí e faz uma conta de mais. Faz uma adição. Tá bom? E eu tenho umas dicas para te dar. Quando é que a gente pode usar a conta de mais para resolver algum problema, alguma situação? Quando essa situação te der uma ideia de juntar, você usa a conta de mais. Quando essa situação te der uma ideia de acrescentar, você usa a conta de mais. Quando pedir o total, como essa pergunta que foi feita, conta de mais. Ou quando te der também uma ideia de reunir, tá? Então, por exemplo, se nós reunirmos em nossas casas os nossos parentes mais próximos, né? A gente vai juntar esses parentes. Muito embora, no momento que esse vídeo está sendo gravado, nós estamos em uma situação de pandemia, onde a gente precisa, né, levar em consideração, e é muito importante, o distanciamento social, tá bom? Só falei isso porque foi a ideia que me veio agora da questão ali do reunir como a operação de adição, certo? Então, para essa pergunta, a ideia é juntar todos os valores dessa tabela aí, ó, fazer uma conta de mais com todos esses valores. E é, professor? É. A gente faz isso rapidamente usando uma calculadora. E aí eu já peço para você, ó, já pega a calculadora aí. Pode ser uma calculadora de celular mesmo, tá bom? E já vá fazendo essa conta aí, ó. Junta todos esses valores aí, junta todas essas pessoas desses 10 países mais populosos em 2014. Junta tudo. Ó, estou te dando tempo para você usar a calculadora e fazer essa continha, né? Só chegar na calculadora e digitar, ó, 35,4. Algumas calculadoras não têm a vírgula, é o ponto, tá bom? Pode aparecer isso. Então, 35,4. Aí aperta a tecla mais 35,9. Tecla mais 38,8. Tecla mais 45. Tecla mais 48,3. Tecla mais 49,6. Tecla mais 77,4. Tecla, de novo, mais 86,8. Tecla 96,6. E tecla 177,1. Achou o resultado? Achou? Anota esse resultado que você achou agora. Anota aí. Anota aí em algum lugar. Um caderninho, um papel que você tem aí perto de você e anota esse resultado, tá bom? Porque eu quero te mostrar uma coisa. E se por acaso a gente não tiver a calculadora? E se faltar a calculadora para fazer essa conta, professor? Faz o quê? Se eu não tiver ali naquele momento com a calculadora, a bateria do meu celular descarregou, eu não tenho como fazer, professor. Bom, você precisa agora só de uma caneta, um papel e ó, seu cérebrozinho já é suficiente. Tá bom? Bom, e aí, quando a gente vai fazer isso no papel, a gente tem que armar essa conta. A gente fala assim, né? Arma a conta aí para fazer a conta. Como é que a gente vai armar essa conta de número que tem vírgula? Bom, é só a gente seguir essa orientação aqui, ó. Se a gente seguir essa orientação, a gente arma direitinho e faz a conta direitinho. Que orientação, professor? Nós, professores e professoras de matemática, temos o costume de dizer assim, ó. Gente, para fazer conta com o número que tem vírgula, para fazer conta de mais com o número que tem vírgula, coloca número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula. Ó. Quer ver só? Olha aqui para essa conta, ó. Veja que depois da... Os números que estão depois da vírgula em cada um aqui, ó. Estão todos, ó. todos aqui nessa ordem, ó. Depois da vírgula, está vendo? Aí vem as vírgulas e aí seguem os próximos números, ó. Da segunda fileira, da terceira fileira e assim vai. Número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula. Só que quando a gente vai colocar nessa ordemzinha, o 45 lá na tabela apareceu sem vírgula. Não tem vírgula. Então quando a gente bota aqui, ó, o 45, ó, a gente não pode botar o 45 aqui embaixo desse último 8. A gente não pode afastar o 45 aqui para ficar o 4 embaixo do 8 e o 5 embaixo do 8. Porque senão a gente vai, ó, não vai ter vírgula embaixo de vírgula. E tem que ter vírgula embaixo de vírgula. E como é que a gente faz isso, professor? É só no 45 a gente botar um vírgula zero ali, ó, do lado. Pronto. Aí fica organizadinho, ó. Número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula. Olha só. Organizadinho. Tá bom? Tá. Deixa eu dizer de novo. Para fazer uma conta com números que tem vírgula, números decimais, a gente vai seguir esse caminho de colocar as coisas em ordem. Número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula. Se a vírgula ficar, se a vírgula de um número não tiver alinhada com a vírgula de outro número, opa, a gente não respeitou essa regrinha aqui. Tá bom? Então é só seguir essa orientaçãozinha. Depois de armar essa conta aqui, ó, agora é só fazer. Fazer a conta de mais como você já sabe fazer. Como é que a gente faz conta de mais? A gente começa com os números da direita para a esquerda, né, do final para o começo. A gente começa somando da fileira do final para a fileira do começo. Então aqui, ó, na tela, eu vou começar fazendo a soma com todos esses números aqui que estão atrás da vírgula. Então aí, ó, você tem uma calculadora embutida no seu corpo que são esses membros aqui, ó, suas duas mãozinhas, seus dedinhos, né, caso, né, é, alguma pessoa tenha deficiência, né, em relação a não ter esses membros. Isso pode ser feito com palitinhos, com feijões, com grãos de arroz, enfim, tá bom? Então o que é que a gente faz? Olha só, vamos lá, somar a fileira do final. 4 mais 9. Quanto é que dá 4 mais 9? 4. Aliás, 9. 9, 10, 11, 12, 13. Então 4 mais 9 dá 13. E aí eu continuo. 13 mais 8. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ó, vou pular o zero, por que que eu pulo o zero? Porque qualquer número somado com zero vai dar outro número. O zero é elemento neutro, tá, adição. 21 mais 3, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 4, 34. 34 mais 8, opa, voltei. Vamos lá, desculpa. 34 mais 8, 42. 42. 42 mais 6, 48. 48 mais 1, 49. Então como a gente já sabe, do 49, embaixo do traço fica o 9, o 4, vai lá pra cima, já na segunda fileira, como a gente já sabe fazer isso, né? Então, agora, vamos somar. 4 mais 5, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 8, 22. 22 mais 5, 27. 27 mais 8, 35. 35 mais 9, 44. 44. 44 mais 7, 51. 51 mais 6, 57. 57 mais 6, 63. 63 mais 7, 70. Do 70, o 0 fica aqui embaixo, e o 7 pula lá pra cima, para essa fileira aqui, como a gente já sabe também, fazendo a continha de mais. Então, vamos somar. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 7, 35. 35 mais 8, 43. 43 mais 9, 52. 52 mais 7, 59. Olha, travei. Fica o 9, e vai o 5 aqui em cima do 1. 5 mais 1 dá 6. Tem gente que costuma colocar, armar a conta, com os números maiores lá em cima, e vai botando os menores embaixo. Não tem problema, vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Tanto faz 2 mais 3, como 3 mais 2, vai dar o mesmo resultado. Então, respondemos a pergunta, qual é o total de população que ocupou a África por aqueles 10 países em 2014? Foram 690,9 milhões milhões de pessoas. Então, veja que a gente nem precisou fazer a conta com os milhões, né? Porque a gente já sabia que aquela quantidade de pessoas era em milhões. Tá bom? Uma coisinha, você fez na calculadora antes da gente fazer assim? Deu esse número mesmo? Bacana, né? Vamos adiante, porque tem mais uma pergunta para ser respondida. Então, próxima pergunta. Do total, o total foi o 690,9 que a gente acabou de achar. Então, desses 690,9, a gente vai retirar, olha em vermelhinho, os quatro países menos populosos, aqueles que têm menos pessoas. E tá grifado ali na tabela, Na minha tabela, que está em ordem crescente. Se a sua estiver em decrescente, esses quatro países vão estar aqui nas últimas quatro posições. Tá bom? Beleza, professor. Então, eu vou no 690,9 e vou tirar cada um valor desse. Exatamente. E quando a gente fala de retirar, a gente está falando de outra conta, que é a operação de subtração mais conhecida como conta de menos. Certo, professor? Bacana. Eu até sei fazer a conta de menos. Mas, quando é que eu uso a conta de menos? Quando o problema, quando a pergunta, quando a situação lhe disser que você tem que retirar alguma quantidade, ou que você vai diminuir alguma quantidade, ou quanto falta para. Esse quanto falta para dá a ideia de a gente usar a conta de menos. Por quê? Por exemplo, se eu pergunto para você, nós estamos no ano de 2021. Quantos anos faltam para o ano de 2030? Para você descobrir quantos anos faltam, você vai ter que fazer 2030 menos 2021. Tá? Então, esse quanto falta para dá a ideia de a gente usar a conta de menos. A nossa ideia aqui já está bem clara. É retirar. Então, a gente vai pegar o total e vai retirar esses quatro países aqui. Tem duas formas de fazer isso. Uma forma é o total lá, 690,9, a gente vai tirando de um por um. Faz 690,9 menos 35,4. Vai dar um valor. Esse valor menos 35,9. Dá outro valor. Esse outro valor menos 38,8. Esse valor agora menos 45 e a gente acha isso. É uma forma. A outra forma que é a forma que vai aparecer na tela e que eu acho mais simples pode ser mais simples para mim e talvez não seja para você. Tá bom? Aí é só escolher qual dos caminhos você prefere usar. Eu acho mais simples juntar logo esses quatro somar esses quatro e o resultado dessa soma tira do total de 690,9. Faz 690,9 menos o resultado da soma desses quatro países. Tá bom? Vai lá. Pega uma calculadora. Certo? E faz aí. Escolhe uma das formas. Ou você pega o 690,9 e vai tirando de um por um. ou você já junta os quatro aí e faz 690,9 menos o resultado da soma desses quatro. Use uma calculadora. Tá bom? e tente encontrar a resposta para essa pergunta. Certo? Você pode usar a calculadora do celular tranquilamente. Né? Só lembrando tem calculadora que às vezes não tem a vírgula. É o ponto. Tá bom? Tô te dando um tempinho pra você fazer porque depois a gente vai comparar os resultados. Tá bom? Vamos lá? Professor, e se faltar a calculadora quebrou, professor? A bateria do celular descarregou. Eu não tenho como fazer. Vamos fazer na mão. Né? Manualmente. A gente fala assim. Lápis, caderno, papel, borracha, caneta. Vamos lá. Tá bom? Então, primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu já peguei aqui os valores dos quatro menos populosos. Quatro países que tem menos pessoas. Foram esses quatro aqui, ó. Que tava lá na tabela. Aí eu vou juntar ele. Ó! Na conta de mais a gente viu a regrinha. Número embaixo de número. Vírgula embaixo de vírgula. O 45 que não tinha vírgula. Botamos vírgula zero pra ficar arrumadinho. Ó! Número embaixo de número. Vírgula embaixo de vírgula. Vamos fazer essa continha de mais. Quatro mais nove dá treze. Treze mais oito dá vinte e um. Pulo zero porque quando soma com zero dá o mesmo resultado, né? Dá o número que a gente vai somar com zero. Então, deu vinte e um. O um fica. O dois sobe lá em cima na próxima fileirinha, na fileirinha do meio. Dois mais cinco, sete. Sete mais cinco, doze. Doze mais oito, vinte. Vinte mais cinco, vinte e cinco. Vai ficar o cinco aqui embaixo e vai subir dois lá na fileirinha dos primeiros algarismos. E a gente vai fazer a conta. Dois mais três, cinco. Cinco mais três, oito. Oito mais três, onze. Onze mais quatro, quinze. Ó! Não tem mais pra onde subir número nenhum. Então, juntando aqueles quatro países com menos pessoas dá cento e cinquenta e cinco vírgula um. E pra responder a pergunta, o que é que a gente faz agora? A gente vai pegar o total que é seiscentos e noventa vírgula nove e tirar cento e cinquenta e cinco vírgula um. Ou seja, fazer uma conta de menos. Subtração. Tá bom? E aqui vale a mesma regrinha. Pra fazer essa conta, mesmo sendo na conta de menos, continua sendo na hora de armar a continha, a gente coloca número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula. Só que aqui tem um detalhe, né? Aqui tem que ter um detalhe. O número maior fica em cima e o menor fica embaixo. Na adição, tanto faz, tá? Porque se a gente troca a ordem, o resultado da soma não muda. Mas na subtração, isso não acontece. Se a gente trocar a ordem, vai mudar. Tá bom? Então, número maior em cima, número menor embaixo. Certo? Então, 690,9 é maior, ficou em cima. 155,1 ficou... Desculpa. Ficou embaixo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta de menos. Certo? Número embaixo de número. Tá ali organizadinho. Número embaixo de número. Ó. Número embaixo de número. E vírgula embaixo de vírgula. Pra fazer conta de menos, como é que nós fazemos, né? Da mesma forma que na adição, a gente começa de trás pra frente, né? Dos últimos números para o primeiro. E a gente vai fazendo assim, ó. O número de cima menos o de baixo. Então, a gente faz assim. 9 menos 1. Né? A gente pode usar aí as mãos, caroços de feijão, palitos, enfim, né? Se a gente tem 9 e desses 9 a gente retira 1, sobra 8. Por isso que aqui embaixo apareceu 8, ó. A vírgula se repete, se mantém. Lá em cima dos 690 era um 0. Aí eu teria que fazer 0 menos 5. Complicado, né? De 0 tirar 5. Hum, esquisito. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai no número que está na frente do 0, que é o 9. E desse 9 tira 1. É o famoso pegar emprestado. A gente pega emprestado 1 do 9. Se do 9 a gente pega 1 emprestado, fica 8. Por isso que ali em cima apareceu esse 8, ó. E aquele 1 que a gente pegou emprestado vai lá para o 0. Aquele 1 é uma dezena, vale 10. Então, 10 mais 0 dá 10, ó. Então, o 0 vira 10. Tá bom? E agora a gente consegue fazer, ó. Lá em cima, 10 menos 5 embaixo dá 5. 8 lá em cima menos 5 embaixo dá 3. O 6 lá em cima menos 1 embaixo dá 5. Pronto. E esse é o resultado, tá? Olha a pergunta. Do total, o total 600,90 opa, 690,9 retirando os 4 países menos populosos. Os 4 países populosos deu os 4 menos populosos deu 155,1. Então, do total tirou os 4 menos populosos e deu quanto? Deu 535,8 milhões de pessoas. Belezinha? Você tinha feito na calculadora? Será que você conseguiu acompanhar e fazer na calculadora? Deu esse resultado aí mesmo? Sim ou não? Se sim, ó. É bacana. Bom, beleza. Agora, respira. Hum, né? E vamos organizar as ideias dessa aula, tá? Que a gente viu bastante coisa. A ideia da aula, o que a gente precisava aprender na aula é resolver situações com dados em tabela. Tinha uma tabela, foi feito duas perguntas para essa tabela. Então, a gente precisava resolver, achar a resposta dessas duas perguntas que tinham a ver com a tabela. O que a gente usou? Em uma pergunta a gente usou adição conta de mais com números que tem vírgula, os números decimais. E para fazer essa conta com números que tem vírgula, ó, número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula. Eu usei essa linguagem porque é uma linguagem que as pessoas conhecem, que a maioria dos professores e professoras de matemática usam, a forma como se fala para armar a conta. E a outra pergunta era para a gente usar a subtração, a conta de menos que ainda era número com vírgula, números decimais. E vale a mesma ideia na hora de armar a conta, número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula. É claro que na adição você vai fazer a conta de mais normal, depois que arma faz a conta de mais normal e na subtração depois que arma faz a conta de menos normal. Tá bom? Então, isso foi o objetivo da nossa aula. Certo? Mas, 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 se eu fizer, só se eu fizer, você não aprende. É preciso você também praticar um pouquinho isso daí. Eu mostrei como faz. Você pegou a visão. Você vai pegar essa visão agora e vai praticar com essa visão. Certo? O que é que você vai praticar? Conta de mais, adição. Conta de menos, subtração. Com números decimais que são números que tem vírgula. E como é que você vai praticar isso? Bom, você vai praticar isso, ó, tem duas coisinhas aqui, certo? Que eu vou mostrar para vocês. Nessa daqui da edição, você vai ser levado para essa tela aqui. Tá bom? Esse, esse site, esse portal web, é o Khan Academy. Khan Academy é um portal onde você tem várias videoaulas, vários exercícios para você fazer e praticar assuntos de matemática. Vocês podem consultar depois. Então, por exemplo, tem sete perguntas. Essa é a primeira. A primeira, ele quer que você faça essa conta de mais. Você pode fazer essa conta de mais no seu caderninho, se você fizer a mão, você pode até fazer em uma calculadora, né? Chega nesse retângulozinho aqui, clica e digita a sua resposta. ou tem uma ferramenta bacana aqui, nessa canetinha aqui embaixo, quando a gente clica, a gente escolhe uma cor aqui e pode riscar nessa tela. Onde tem esses quadradinhos aí, a gente pode riscar. Então, eu posso armar a conta aqui mesmo, 2,35 mais 8,34 e posso fazer a conta aqui, ó. Olha que bacana. Aí, eu venho e faço a conta aqui. Depois que eu fizer a conta aqui, eu chego aqui, ó, clico aqui e coloco a resposta. Tá bom? Eu vou colocar uma resposta qualquer. Não vou colocar a resposta certa, porque você precisa fazer. Então, eu vou botar aqui um número qualquer, 5,89 o número que eu coloquei aí. E aqui, ó, quando você coloca o resultado, tem um botãozinho aqui, ó, verificar. Quando você clica em verificar, se você acerta, ele vai te levar para a próxima pergunta. Se você errar, ele vai dizer que você errou e vai pedir para você tentar de novo. Eu vou clicar, ó, no meu aqui, ó. Ó, tente mais uma vez. Então, eu viria aqui, apagava essa conta, fazia de novo, até eu acertar, verificar e passar para a próxima pergunta. Bacana? Mas, essas são as contas de mais. Tem as contas de menos também, ó. Da mesma forma, ou você faz essa conta aqui no seu caderninho, ou você usa a calculadora, ou você pode usar a própria tela do site, ó. 5,79 menos 2,04. Não fica muito bonito, né? Mas, se a gente entender que a gente está escrevendo, já é bacana. Faz a conta, chega aqui, coloca o resultado, vou botar um resultado qualquer, botar os mesmos 5,89, chega aqui, clica em verificar, se acertou, você vai passar para a próxima pergunta, se errou, ele vai continuar dizendo para você tentar. Os links disso aqui, os links dessas perguntinhas, desses testezinhos, vão estar aí na descrição da aula, é só você clicar, e aí, praticar um pouquinho do que a gente tentou, do que a gente buscou aprender na aula de hoje. Bacana? Beleza? Bom, é isso aí, vamos ficando por aqui nessa aula, até a próxima, mais uma vez o meu recado, matemática não é problema, matemática ela é solução. Valeu, até mais. Tchau.